É kit pra cozinha com 3 peças em silicone por apenas 10 reais, só 10 reais, são 3 peças kit pra cozinha em silicone por apenas 10 reais, porque aqui é a Legítima Super 10 mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de 10 reais, é qualquer produto da loja, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem chinelos, na Legítima Super 10 tem confecção e tem muito mais, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você levar para a sua casa ou presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais, aqui na Legítima Super 10 tem conjunto para cozinha em madeira, conjunto de madeira por apenas 10 reais, são 4 peças, conjunto de madeira, 4 peças para cozinha por apenas 10 reais, é só 10 reais, apenas 10 reais, então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, vem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. E aí E aí